Bom, depois desse desafio dos homens e das mulheres e debaixo de chuva aqui em São Paulo, chegou a hora decisiva de saber qual vai ser o primeiro casal a deixar a nossa repescagem. Eu sempre me preparo para o pior. Cometi muitos erros da história da banana também. Bom, a soma dos valores que vocês conseguiram manter nessas duas provas vai determinar quem deixa hoje a nossa competição. Então vamos relembrar quanto vocês tinham depois do desafio das mulheres. Lorena e Diego estavam com 86 mil, Carol e Matheus com 84 mil, Ana Peitaíde com 70 mil, Andressa Inácer com 49 mil. A gente sabe que a gente fez o nosso melhor, eu tentei dar o meu melhor na prova ontem, eu não poderia ter feito diferente. Vamos checar os valores que sobraram descontando em primeiro momento os erros cometidos dessa prova, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ana Peitaíde, 45 erros, desconto de 45 mil. Carol e Matheus, 54 erros, 54 mil. Andressa Inácer, 59 erros, 59 mil. Lorena e Diego, 62 erros, 62 mil. Vamos aos tempos. Ana Peitaíde, 5 e 14, perderam 20 mil. Lorena e Diego, 5 e 41, perderam 22 mil. Andressa Inácer, 7 e 48, perderam 31 mil. Carol e Matheus, 8 e 1, perderam 32 mil. Portanto, descontando o que vocês perderam, aos erros e ao tempo da prova, o resultado final do desafio dos homens. Andressa Inácer, o total depois de hoje com 10 mil, tiram Andressa Inácer, infelizmente, da nossa repescagem. Infelizmente, esse é o resultado. Faz parte, a gente já sabia. Já sabia que hoje era tudo na minha mão e a gente tá bem, a gente tá feliz, não tá nada triste. Quero agradecer ao casal por tentar, infelizmente não deu. Eu acho que quem ficar desses casais que estão retornando, vai voltar com sangue no olho pra vencer isso daqui. E vai incomodar a galera que tá na casa. E pra vocês, então, anunciar o saldo que vocês vão para o programa. Ana Peitaíde, tem o maior saldo, 105 mil. Vi a gente no primeiro, não acreditei, falei, não acredito. Finalmente conseguimos. Depois vem Lorena e Diego com 102 mil, depois Carol e Matheus com 98 mil. Ainda bem que a gente conseguiu passar pela fase, tipo... Ali, né? Ali. Ali. Que nem minha mãe dizia, com as carças na mão, né? Um só de vocês vai levar esses valores, aquele que vencer a prova dos casais, volta pra casa com um valor bom. Pra poder depois acumular mais valores e tentar seguir no jogo e vencer o Power Cup o Brasil. O importante é que a gente ficou graças à primeira prova que nos segurou. Isso aí. Isso que importa. Deve tudo a você. Não, a mim mesmo. Essa prova você tem a certeza. Humildade em pessoa. Muito obrigado mais uma vez, Andressa e Nasser, pela participação de vocês. Vocês estão eliminados agora definitivamente. E na prova dos casais saberemos qual dos três casais vai ser o único a voltar pra aquela casa com um gás novo pra disputar. E com esses três valores razoáveis para levar pra maleta nova que vão receber. Ok? Muito obrigado, gente. Valeu. Até a prova dos casais. E aí E aí E aí E aí E aí